Colombo Esporte Clube Esses personagens infantis queridos Ah, e as japonesas tradicionais A sombrinha, as roupas Nossa homenagem ao Jaka Nossa homenagem ao Japão E a essa parceria Os lutadores, as danças e também as lutas Que vieram do Japão Para o mundo todo, inclusive para o Linguê Karateo, Jiu-Jitsu E outras lutas orientais Representadas e homenageadas aqui nesse sete de setenta Vamos aplaudir Escola Municipal Jumeral aqui do arte E aí vem o pelotão formado pelos professores No lugar de sonhar, crescer e ser feliz Os professores funcionários em geral da escola Se reúnem nesse pelotão aqui Para trazer sua homenagem ao sete de setenta Obrigado, obrigado pela participação Escola João Heráclio Duarte Vamos aplaudir pessoal Desfile da escola João Heráclio Duarte Professores, funcionários Nesse momento Fazem sua apresentação em frente ao barante oficial Em frente do público aqui presente A hora da apresentação da banda marcial Ninguém obedece, ninguém obedece, ninguém obedece não Já falaram em palco Estão falando muito e fazendo pouco Falava, essas não obedecem Aqui em palco? Não, é embaixo não Ah, na caixa do palco Ninguém sai não Ah, na caixa do palco Não, é embaixo não Apresentação da banda marcial Não, é embaixo não Não, é embaixo não Aplausos 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 A próxima escola agora a desfilar, a Escola Municipal Aluísio de Aquiles Silva. A Escola Municipal Aluísio de Aquiles Silva iniciou suas atividades em abril de 2013. Fica na comunidade de Ribeiro do Mel, zona rural do nosso município. Vem desenvolvendo uma educação de qualidade, voltando ao desenvolvimento das potencialidades das crianças, adolescentes e jovens. Atuamente a escola está sendo dirigida pela gestora, professora Ulisseia Gonçalves Ribeiro, coordenadora pedagógica, a professora Massimene Cátia Vila Nova e pela secretária Maria Cláudia Martins de Almeida. A escola tem estudantes do ensino fundamental 1 e 2, os turmos manhã-tarde, totalizando 410 estudantes. Banda Marcial José Bezerra Filho, de Ribeiro do Mel. Banda Marcial José Bezerra Filho, de Ribeiro do Mel. A escola tem 20 professores, um apoio pedagógico, uma biblioteca, 4 auxiliares de serviços gerais, 2 perebreiras, vigilantes e estagiários. A escola conta ainda com sala de informática, biblioteca, secretaria, sala de gestão, coordenação, cantina e banheiros para estudantes, masculino e feminino. Quando um adeus deixa saudades, é sinal de que foi vivido, o que foi vivido será inesquecível. José Bezerra Filho, grande educador. A homenagem da escola ao grande educador José Bezerra Filho. Vem aí, escola municipal Luísa de Aquinos e os pavilhões. Começa pelo a bandeira do Japão, em homenagem ao Japão. Bem à frente é a Patrícia, finalista do concurso Lerbem 2017. Braulhos para Garotinho. Aí em seguida vem o pelotão das bandeiras. E no eiro em que o mestre quero ficar, é minha cidade, é esse meu lugar. João Vitor Viana. Vitor Viana. É preciso plantar a semente da educação para acolher os frutos da cidadania. Homenagem aos professores da cidade de Limoeiro. Vamos aplaudir. Pelotão dos funcionários. Obrigado. Quando um adeus deixa saudade, é sinal de que o que foi vivido será inesquecível. Parabéns à aluna que ficou em primeiro lugar a nível municipal no concurso Lerbem. Patrícia Maria Alves Gomes, quarto ano. É melhor também a extensão da Câmara Cultural Japonesa, fortalecendo os laços. Apesar, sabemos que é preciso plantar a semente da educação para acolher os frutos da cidadania. Paulo Freire. Convidamos o representante da Escola Municipal, Luiz de Aquino, para receber o certificado de participação neste desfile 2017. A banda vacial, voltada em 2009, na época da Escola Manuel Joaquim de Souza, no Norteamento de Duas Pedras. Com a extensão dessa escola, em 2013, a banda passou a fazer parte da Escola Luiz de Aquino. Vamos aplaudir. Tendo como objetivo principal o oportunizar, semear e desenvolver o gosto pela música em crianças e jovens. Tendo como objetivo principal, semear e desenvolver o gosto pela música em crianças e jovens. Tendo como objetivo principal, semear e desenvolver o gosto pela música em crianças e jovens. Tendo como objetivo principal, semear e desenvolver o gosto pela música em crianças e jovens. Tendo como objetivo principal, semear e desenvolver o gosto pela música em crianças e jovens. Banda marcial José Bizeira Filho. É uma homenagem ao professor José Bizeira Filho. Em agradecimento, gostou de adignação e esforço em realizar um trabalho satisfatório para todo o corpo de centro e docente da escola José Bezerra Filho faleceu em 4 de abril de 2017 Atualmente a banda é formada por 30 componentes Entre instrumentos de percussão e metais Professor Regente Givanildo Messias da Silva Mais uma vez, um banhinho Palavos aplaudir Banda Marcial José Bezerra Filho E a Ribeiro do Real Escola Luiz do Joaquim Se a música deixar de existir, o mundo deixará de sorrir Policéia Gonçalves Gideiros, gestora da escola Obrigado pela participação nesse destino do Estilo 17 A escola foi contemplada esse ano com a extensão da gama cultural japonesa Projeto Boa Com a orientação do professor Jefferson Dino Próxima escola é a escola municipal Manuel Marques da Silva A localizada no povoado de Camileira, as margens da P.A. 90 Fundada em 16 de março de 1982 Para atender a demanda estudantil da comunidade Este ano está atendendo a 346 alunos Distribuídos da educação infantil e ensino fundamental Anos iniciais e finais A escola é composta pela gestora Adéle Cardoso de Andrade E uma equipe de professores qualificados Uma excelente equipe pedagógica, administrativa E demais funcionários que trabalham com determinação Visando o desenvolvimento e a formação do cidadão Capazes de transformar e atuar com consciência na sociedade Na qual estejam inseridos Vamos colaborar pessoal Deixar livre a área de desfile Para que as escolas possam participar E aprilhantar esse desfile do 7 de setembro Limueiro, terra amada, pedaço do meu Brasil As homenagens da nossa cidade Ao redentor dos degraus do Cristo A escola municipal Marques da Silva Manuel Marques da Silva De Camileira Fazendo o seu desfile nesse momento As criancinhas à frente As cores da nossa bandeira Do Brasil A paz Enfim, juntos formam as cores da bandeira Do município Vamos aplaudir Bora aplaudir Escola municipal Manuel Marques Obrigado a essas crianças maravilhosas Brasil, Pernambuco, limueiro Onde está a escola Aqui representada nesse início do destino Aí vem a banda marcial Na escola municipal Manuel Marques da Silva O Flávio Camileira Banda marcial Adriel Andrade de Amorim Fundado em 2 de novembro 1981 Filho de José Alves de Amorim Afinda de Lima Amorim Foi ex-aluno Na escola municipal Manuel Marques da Silva Em 10 de agosto de 1988 Quando se dirigia a escola Foi vitimado Por um acidente de automóvel Vindo a aparecer Como gesto De perpetuar A memória do seu ex-aluno Cuja vida foi ceifada Em sua mais tensa Em sua mais tenra idade A escola municipal Manuel Marques da Silva Homenageia-o Denominando sua banda De banda marcial Adriel Andrade de Amorim 30 membros José Cibril da Silva Filho Estrutor da banda Nossa gratidão aos pais A Secretaria Municipal de Educação Aos amigos da escola Emueiro Ontem Hoje E amanhã Profissionais do futuro Sendo homenageado Neste pelotão E aí vem Os ligoerenses Inesquecíveis Aplausos 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 O rio O rio O rio Os peixes E a vontade De preservar O desejo O pedido O grito Segurança Educação Saúde Turismo Prazer Cultura Apresentação Da banda marcial Aplausos 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 Cidadão Olha o índice de Moeiro mais uma vez Ele executado aqui pela banda marcial A vossa eternamente princesa do Capimari de Moeiro Para participar do Marcos da Silva Lindo mesmo, terra amada Pelotão As palistas fazendo sua apresentação Enquanto a banda marcial Presta homenagem à princesa do Capimari de Moeiro Na execução do seu índio Vamos aplaudir Banda marcial Abreu Andrade Di Amorim Fala principal Manuel Marques da Silva de Câmara Concluindo sua apresentação Abreu Andrade Abreu Andrade Municipal Manuel Marques da Silva Obrigado O Espírito de Câmara 2017 Abreu Andrade Abreu Andrade Música Abreu Andrade Música Passem mais Música Abreu Andrade Música Seru, há 39 anos fazendo educação com qualidade, oferece atualmente ensino fundamental, ensino médio e normal médio, com um quantitativo expressivo de 875 estudantes, tendo como gestora, professora, mestre em educação, José Reide Maria de Carvalho, a qual enobrece o trabalho da escola a cada ano, junto com toda a sua equipe. Dinamismo da escola deve-se ao compromisso da equipe gestora, numa ação compartilhada aos funcionários atualmente lotados nesta instituição. Nossa missão, contribuir na formação de pessoas capazes de transformar o mundo num espaço de convivência.